Alô, você! Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Ariomar, esse cara que vos fala. Pessoal, é o seguinte. Vamos lá. Essa é a playlist de Cinemática Editorial. E essa é a aula número 2, aceleração tangencial. Agora a gente vai mostrar por que que ela é exatamente igual à aceleração escalar. Beleza? Bom, espero que você curta, espero que você goste, espero que você aprenda. O mais importante é você aprender. Então, sem mais delongas, bora para a aula. Vem, vem, vem comigo, vem comigo. É isso aí, bora, 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 bora para a aula, porque hoje é dia de aceleração tangencial. Exatamente, cara. Vem comigo. Sem mais delongas, vem comigo. Vou colocar um pequeno velocímetro aqui. Ele é horroroso, horroroso, mas ele é um velocímetro. Observe esse ponteiro. Quando ele acelera, aumenta a velocidade. Sim, aumentando a velocidade. E quando ele desacelera, ele freia, ele vai diminuir a velocidade. Corre-se constantemente, ok? E observe que a aceleração tangencial, ela vai medir a rapidez com que a velocidade está variando a sua intensidade. Ou seja, variando quem? Velocidade. Módulo. Lembre-se disso, hein? Módulo. Então observe nossas simulações aqui. Vamos pegar nosso carrinho aqui, ó. Tá aqui nosso carrinho. Feio pra caramba. Mas tá vindo comigo, ó. Esse carro, ele já está com velocidade alta, mais baixa e vai aumentar a velocidade. Começou, velocidade baixa e foi rapidão. Você consegue perceber que ele acelerou? É fácil ver. Desta forma, eu analiso essa variação de velocidade fazendo a subtração vetorial de V2 menos V1. Bom, mas o que seria essa variação de velocidade aqui? Observe. Eu vou pegar os dois vetores. V2 e V1. Colocar todos na origem e verificar que existe uma pequena diferença entre o final e o inicial. Observe que a variação do final e o inicial é exatamente esse vermelho. Beleza? Então, vetorialmente é isso. Quando eu for fazer isso de maneira escalar, é importante colocar isso em módulo. Eu disse anteriormente. Tá aqui, ó. Velocidade em módulo. Ok? Bom, e quanto à aceleração? A aceleração, ele aumentou a velocidade. E a aceleração do agencial é calculada pela variação da velocidade vetorial dividida pelo tempo. Perfeito. E eu posso analisar aqui 1 sobre T vezes delta V é a mesma equação. E observe que 1 sobre delta T vai ficar positivo. Positivo. Sim. 1 sobre delta T tem que dar positivo. De fato. Então, eu vou ter tanto a aceleração tangencial quanto delta V no mesmo sentido. Desta forma, eu concluo que o movimento vai ser acelerado, porque tem o mesmo sentido. Professor, se não tivesse o mesmo sentido, seria retardado. Você vai ver já já. Então, vem comigo, ó. A aceleração vetorial... Desculpa. A velocidade... Ah, não. A variação da velocidade dividida pelo tempo, já vimos que vai ser igual à aceleração tangencial. Portanto, igual à aceleração escalar. Desta forma, se eu tenho um limite, um tempo maior que zero, sempre trabalhar com um tempo maior que zero, observe que elas são exatamente a mesma coisa. Então, eu tenho a mesma situação. Beleza? Bom, vou fazer um movimento contrário da seguinte maneira. Vou manter o que está escrito aqui. E agora, o carrinho vai vir com uma velocidade alta e vai... Diminuiu. Bom, eu tenho que fazer a mesma subtração dos vetores V1 e V2. No caso, V2 e V1. Colocando um sobre o outro na origem, eu vou verificar que agora ele ficou um ΔV. Ao contrário. Hum... Não é? Esse ΔV aqui tinha que estar tirado para o outro lado, mas tudo bem. Desculpa, tá, gente? Então, eles... Alex... Certo. Desculpa. A variação de velocidade. E aqui o ΔV, a aceleração. Ambos estão... Ambos estão... Contrários. Se eles estão sentidos contrários, eu tenho um movimento retardado. Certo? Tudo bem? Curtiram? Gostaram? Certo. É só isso mesmo. E o que significa isso? Que a aula dois acabou. Próxima aula. Aula três. Aceleração centripeta. Não perde a sequência, tá? Não perde a sequência. Então, vamos lá, pessoal. Fique com Deus. Bons estudos. Vem comigo. Segue a playlist, velho. Tchau.